Existem cinco coisas que estão faltando na sua vida para você ser feliz de verdade. Se você não me conhece, meu nome é Felipe Lima e essa conversa aqui foi baseada em uma prosa que eu tive com uma mentorada minha. E ao final dessa sessão de mentoria, eu cheguei a essa conclusão, que cinco coisas faltam na vida da maior parte das pessoas e talvez você se identifique com uma dessas coisas. Eu gravei uma série de vídeos e talvez esse seja o primeiro que você vai ver aqui agora. E a primeira coisa que está faltando na sua vida, de certeza, é você aprender a fazer as pazes com o seu passado. Entenda que a nossa vida é como se a gente tivesse um carro onde na mala do carro todo o lixo do passado nos acompanha para onde a gente for. E enquanto você não aprender a reprogramar o seu passado, eu sempre mostro essas algemas para os meus mentorados, que isso aqui é o nosso passado que te prende, geram os medos do futuro e a gente para na vida, sabe? Então, o seu passado sempre vai parar você. Tenha clareza disso. Você vai perder todas as brigas que você tiver com o seu passado. E todos os arrependimentos, as culpas, os traumas, sabe? A culpa do tempo perdido, a culpa das escolhas erradas, a culpa dos sonhos frustrados. Tudo isso vai parar você e certamente vai roubar a sua felicidade, porque quando a gente não faz as pazes com o passado, a gente vive com a cabeça cheia de fantasmas e a gente nem percebe que a gente está cheio de bloqueio para viver o presente e reescrever a nossa história para viver o futuro. É muito importante que você aprenda a fazer as pazes com o passado. Talvez tenha coisas com relação ao seu pai, sua mãe, sua família, relacionamentos, sua vida do passado, para você reprogramar. E se você precisar de ajuda para fazer essas pazes com o passado, a gente vai ter um evento ao vivo, a Masterclass Disciplina Inabalável. Aqui tem um botão para você clicar e saber mais sobre como você pode participar desse evento junto comigo e a gente fazer essa reprogramação do seu passado para você viver a vida que você merece há muito tempo.